Olá, aqui é a Andrea Volney. Então, hoje nós vamos conversar sobre o que é olhar sistemicamente para uma criança. Nós podemos olhar para as crianças, como a gente aprendeu culturamente a fazer isso, olhando sempre para uma identidade única, onde geralmente a gente foca na falta. Então, eu olho para uma criança e a gente costuma querer ajudar, entre aspas, ajudar essa criança focando naquilo que está faltando. Então, eu olho para essa criança e digo, olha, essa criança está com dificuldade nisso, nisso, nisso e nisso. Nós que somos professores, que somos psicopedagogos, que somos educadores, a gente tem muito essa perspectiva, né, de querer contribuir focando apenas naquilo que está faltando ou na dificuldade dessa criança. E a proposta de olhar sistemicamente para a criança é ampliar esse nosso olhar. primeiro, olhando para ela, não como um ser único, um ser separado de todo o resto, mas um ser integrante de um sistema muito maior, um sistema que dá força para essa criança, que é a sua estrutura familiar, que é o seu sistema familiar. Então, se eu vou olhar para essa criança, a dica é o seguinte, faça esse exercício, depois você me conta como é que foi, tá? Então, você olha para essa criança e é como se você imaginasse, atrás dela, do lado, do seu lado esquerdo, a sua mãe. E do seu lado direito, o seu pai, com as mãos nos ombros, conduzindo essa criança para a vida. Isso é uma imagem simbólica. Mas quando a gente faz isso, a gente reverencia, a gente honra a origem desta criança. Quando a gente faz isso, a criança, ela abre, ela se abre com muito mais possibilidades de se expor para você, de se mostrar para você, porque ela confia. E por que ela confia? Porque ela sente que você confia na origem dela. E aí, fica muito mais fácil para todas as nossas estratégias didáticas, pedagógicas, psicopedagógicas, funcionarem muito mais. Porque a criança se autoriza. A partir do nosso respeito e do nosso olhar sistêmico para essa criança, a partir da sua origem. Então, gente, vamos aprender a ampliar o nosso olhar. E sairmos, principalmente, da guerra e das disputas com as famílias. Porque muitas vezes, se eu sou um educador, se eu sou um psicopedagogo, a gente entra numa fala de culpabilizar essa família. Ah, mas essa família não agiu dessa maneira, não agiu daquela outra maneira. E aí, nós não percebemos, que são processos inconscientes, nós não percebemos o distanciamento cada vez maior que nós estamos tendo dessas crianças. Então, primeiro, nós precisamos concordar com o sistema familiar dessa criança do jeito que é. E saber que existe um fluxo amoroso ali. Por mais que todas as situações e todas as circunstâncias digam ao contrário. E com isso, eu não estou querendo dizer que a gente tem que concordar com situações de sofrimento, de dor, de exploração dessa criança. Não. A gente tem estruturas sociais que têm que ajudar e acudir uma criança nesse nível de sofrimento. O que eu estou dizendo aqui é que nós podemos olhar para a força dessa criança e agir a partir dela. para a frente, ok? Com tudo que ela recebeu a partir do seu sistema. E quando a gente tem esse movimento interno de respeito e de reverência a tudo que esses pais podem dar para essa criança, porque eles passam aquilo que eles podem dar e essa criança recebe também aquilo que ela pode receber. Quando a gente olha assim, nós estamos voltando para o nosso lugar de educador, voltando para o nosso lugar de professor. e não estamos invadindo esse campo sagrado da criança, querendo nos colocar no lugar de pessoas que estão ali guiando a sua vida. Então, é meio diferente a gente pensar dessa forma, mas quando a gente pensa dessa forma, a gente fica muito mais leve e a gente contribui muito mais com as crianças. Então, façam esse exercício, olhem para as crianças e através dessas crianças, olhem os pais dela. E dentro do seu coração, você dá um espaço para esses pais e fala Obrigada pela vida que está aqui hoje na minha frente, me dando a oportunidade também de crescer e de aprender. Tá bom? Então, vamos seguindo olhando sistemicamente para essas crianças. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.